Olá amigos do canal Minuto do Rodeio, nós estamos aqui hoje no Paraná, na Fazenda Santa Luísa do nosso amigo Marcelo Maranho, aqui que os pais da minha esposa moram aqui no município de Entre Cruzeiro do Sul e Floraí, Lobato, nesse meio e nós deveríamos estar de férias né, mas como a gente sabe o rodeio está no sangue e a gente não para e nós vamos como assunto da semana, foi o leilão da Companhia Terça Miranda muitas perguntas, muitas perguntas aqui nas nossas redes sociais e o estúdio aqui gente, é cavalo pastando aqui, passarinho cantando, enfim nós vamos, aqui não tem corte, não tem edição, é no bruto, é ao vivo mesmo e se você está vendo esse vídeo aqui pelo Youtube, se inscreva no nosso canal ative as notificações, porque eu não posso prometer diariamente, igual meus amigos fazem mas eu vou tentar o máximo que eu puder, estar fazendo o esforço de gravar e trazer alguma informação algum vídeo para vocês aqui no canal, para manter vocês informados então vamos falar então sobre o Leilão da Companhia Terça Miranda algumas perguntas que para alguns já está bem clara, resolvidas, mas para outros não a Companhia Terça Miranda vai parar? Sim, ela parou todas as atividades em touros de pulo ela vendeu todos os touros, ah, mas o touro tal não estava no leilão vendeu particularmente antes do leilão, ele levou para o leilão somente aquilo que restou ele vendeu alguns animais particulares e vendeu tudo no leilão para quem aí, por quanto, não sei, mas foram comercializados particularmente todos os animais aqueles que não estavam no leilão mas e o touro nortão e o touro vingador? touro nortão e touro vingador foram aposentados eles estão aposentados gente, o touro vingador foi aposentado em Campos Gerais no mês de setembro e o touro nortão foi aposentado em Avaré, etapa do CRP, no mês de novembro, não, dezembro no começo de dezembro, acho que duas semanas antes do leilão ele foi aposentado lá, o touro nortão e também desde quando a Companhia Terça Miranda anunciou o leilão foi combinado, já foi anunciado que esses touros ficariam, não seriam vendidos e seriam aproveitados para retirada de semi, comercialização de genética então são algumas perguntas aí que a galera tem nos feito nas redes sociais então a gente está tentando aqui levar alguma coisa agora vamos levar um pouco mais de informação do leilão, está anotado aqui no celular eu sempre disse antes do leilão, em algumas entrevistas, em algumas respostas particularmente para as pessoas que o leilão, ele era legal, ele era histórico, como foi, como foi o marco histórico para a Companhia Terça Miranda, para os compradores, para o mercado de touros de rodeio hoje ele também foi um momento que, assim, não nos preocupa, mas é um momento que sai uma grande boiada de rodeio do Brasil a gente sabe que o Brasil hoje ele vive, ele não vive uma fartura de touros igual vivia na década de 90 há muitas pessoas que às vezes não viveu essa época e tem dificuldade de receber essa informação não que não tenhamos touros hoje, mas não temos a fartura de touros que tínhamos na década de 90 então, quando você vê uma Companhia Terça Miranda saindo do top das Companhias do Rodeio isso geralmente nos preocupa, porque, mas eugênios, os touros ficaram no mercado? ficaram no mercado sim, só que os touros foram esparramados, né? então os touros foram esparramados e agora após o leilão a gente pode tentar comentar um pouco sobre como ficou a situação de cada Companhia com os animais que adquiriram quem foi a maior compradora do leilão? foi a Companhia Newsbus Newsbus pra mim, Newsbus ou Newbus? agora, enfim é, é Newbus é, é, esse nome pra muitas pessoas é estranho Newbus é da cidade de Itaguajé é de um amigo meu, particular é, doutor Leonardo, mas ele é conhecido como Lele ele é um apaixonado por rodeio um entendedor, é, nato de touros de rodeio sempre entendeu, sempre gostou, sempre estudou sobre isso já teve uma boiada, desmanchou ele havia montado uma boiada, o primeiro, eu tive presente na primeira na primeira apresentação da boiada dele, lá em Santo Inácio mas é uma boiada em construção, uma boiada muito nova então, é, ele não, talvez, posso falar sem medo de errar que ele não estava preparado para os grandes rodeios do Paraná uma vez que agora a barreira vai fechar né, então, ele não estava preparado para os grandes rodeios do Paraná e os mosquitinhos, então, vocês estão vendo, né mas tudo bem é, ele tem bons touros, né tem bons touros mas precisava de algo a mais e o que que ele fez? ele investiu, ele comprou sete animais da Companhia Terce Minada então, podemos dizer que o leilão formou uma boiada aqui no Paraná né, a Companhia Newsbus hoje, ela está, a Newbus ela está preparada para, com certeza, se apresentar nos grandes rodeios aqui do Paraná vamos tentar ver aqui na lista aqui que aqui é o vivo, enfim ele comprou o touro Sistema, né que é um touro super conhecido ele comprou, vamos ver aqui se acha aqui para baixo ou mais touro Infinito touro Exemplar touro Teodoro touro Relíquia touro Calafrio acho que eu falei todos aqui se ficou algum enfim então o Lele montou uma boiada ele é de Taguagé ali com certeza agora ele está apto para participar de todos os grandes rodeios do Paraná para quem não sabe, né mas isso é um outro assunto é vou deixar até o link aqui, ó do Capivara que o Capivara fez um um vídeo explicando aí eu não vou fazer outro não eu vou usar o dele explicando sobre o fechamento da barreira que acontece agora no dia 31 de dezembro então é ele acabou fazendo um bom investimento o Lele, um grande abraço um grande amigo né sua noiva Amanda um casal que eu estimo muito e que a companhia New Bus com certeza tem lá o o Ronaldo Ribeiro como capataz da boiada um grande competidor e fará grandes fará um grande sucesso aqui no Paraná voltando aqui para o ranking de quem mais comprou é depois eu acho que eu perdi aqui aqui a Cia Tchola né comprou alguns animais também e eu não tenho muita informação deixa eu ver aqui quais foram os animais o letreiro Arapuca enfim são touros que são 3 4 touros estão marcados aqui então 4 touros em uma boiada faz toda a diferença também é seguindo o ranking aqui a Cia Califórnia comprou 3 animais a Cia BR Bananinha comprou 3 animais e a Cia Máfia do Boi o Paraná né investindo Máfia do Boi aqui do Paraná Betinho e do Rodrigo é comprado 3 animais e comprou também um dos animais mais avaliados do rodeio que é o touro Netflix do rodeio não do leilão né que saiu aí por 225 mil reais depois a Cia Máfia do Boi voltou a comprar aqui eu estou com a lista aqui gente porque infelizmente a gente tem que fazer aqui é ao vivo mesmo o capitão e o clone acho que foi o outro touro isso o clone 3 grandes animais que com certeza irá acrescentar muito na companhia Máfia do Boi a Máfia do Boi já havia comprado alguns animais da companhia Califórnia ela já se preparou para para esse fechamento da barreira para voltar no cenário aqui do Paraná porque o Paraná vai precisar ela já estava preparada eu acompanhei alguns eventos da companhia Máfia do Boi e agora com esses 3 animais ela está totalmente apta a fazer um grande trabalho aqui fazendo um grande trabalho aqui também nós vamos ter que interromper a gravação agora para repassar boi está vendo como é a vida no campo já eu volto pelo menos como o trem é rústico vou passar uns boi aqui eu tive que parar na porteira esse é o estúdio do Calter então como eu estava dizendo a companhia Máfia do Boi vai olha aí está vendo os animais a companhia Máfia do Boi com certeza vai fazer um bom trabalho aqui fez uma compra muito significativa que realmente como eu disse algumas compras reforçam mudam a boiada é o caso da Newsbus praticamente formou a boiada com a compra do leilão e algumas compras reforçam e algumas compras quem comprou um boi um boi é um boi um boi não vai levantar uma boiada fraca e um boi às vezes não vai mudar muito uma boiada já feita mas reforça todo reforço é reforço então vamos continuando aqui com a lista dos maiores compradores a Cia Máfia do Boi é a Califórnia que comprou animais também que reforçam o seu plantel a Cia 2M comprou apenas dois animais já era já era nos bastidores já era certo que o Marcondes iria comprar o impressionante de volta para ele e a informação que tinha que ele ia comprar outro touro mas chegou lá na hora inclusive ele me falou que ele ia comprar um outro animal mas na hora ele resolveu comprar por algum motivo o Doce Amargo então o Marcondes é que já tem um touro fascinante que é um touro que é duas vezes campeão de Barretes campeão de Rio Verde campeão em tantos rodeios aí tinha quatro um touro recordista e nota na temporada recordista e nota de touro contelado com três notas acima de 94 pontos e agora tem o Doce Amargo que na minha opinião é um touro mais constante da companhia Teres Miranda e tipo assim há outros touros constantes mas constantes para 92, 93 eu acredito que só o Doce Amargo embora eu seja mais fã do briga de gala já vamos entrar no assunto eu sou fã do briga pela dificuldade que ele impõe as várias vezes que ele muda de direção enfim é um animal muito difícil eu gosto da articulação dele de nunca ter um cronograma o Doce Amargo tem um cronograma um pouco não tão fixo porque ele roda para a direita roda pesqueira corta a roda mas ele é um touro que eu acreditaria até que seria o touro mais caro do leilão então a companhia 2M aqui são duas são duas compras que foi o Marcondes o legal do Marcondes que eu digo assim por exemplo se é Califórnia com três animais a Califórnia tem um plantel muito maior em quantidade a Califórnia atende dois a três rodeios por final de semana e já o Marcondes não ele atende só um então essas duas compras vão fazer diferença sair e com certeza resultará em várias fivelas de menor touro porque ele vai ter agora fascinante e doce amargo para brigar então com certeza as compras do Marcondes também foram muito interessantes a CFBM comprou dois animais eu gostei muito desse CFBM acho que eu comprei o trabalho dela em Birarema se eu não estou enganado posso até enganar mas acho que foi lá é que eu coloquei a quantidade aqui e a compra em outro lugar mas deixa eu ver se eu acho aqui quais foram os toros do CFBM ponteiro e tem um outro touro aqui mistura louca o Guto Paglione comprou dois animais que vai para o condomínio lá vamos ver os toros que o Guto comprou aqui um acho que eu lembro que foi o café até ver aqui o café e o outro eu não lembro qual que foi o canastra o café e o canastra dois touros excelentes os dois touros muito bons e com certeza vai fazer diferença lá no plantel igual eu falei acabou o boiado vai ficar é reforço a companhia Teresco Miranda na minha opinião ela foi a melhor de 2019 porque ela venceu os principais eventos não tem um ranking para saber se foi o Paulo Emílio para saber se foi a Califórnia se foi o Marcontes que são boiadas de um nível os mosquitinhos estão apertando de um nível muito qualificado muito igualado mas assim a Teresco Miranda venceu o Colorado venceu o Rio Verde venceu o Barretos venceu o Herculandio ano passado não conseguiu mas enfim estava tendendo dois rodeios mas venceu lá com o melhor touro na PBR Brasil enfim pelos títulos eu acho que foi a melhor companhia de 2019 e nada melhor também do que parar no auge então é reforço entendeu há uns touros que tem um destaque maior e outros que chegam para reforçar as boiadas vamos continuar no ranking aqui a Cia Lucas Valera não tem muita informação Cia comprou dois touros Cia Teodoro comprou dois touros Cia Neto Camargo comprou dois touros aí daqui em diante vem a turma com um touro o Bentinho e a Gisele compraram um Cia S Bus compraram um não tem muita informação a Cia Big Boy foi lá para comprar um touro só a Big Boy também é uma é uma Cia que talvez não está muito popular na cabeça do povo aí na internet e tal a Cia Big Boy é aqui de Maringá aqui é o Rodrigo Maia acho que é isso o nome do eu conheci ele lá ele foi lá para comprar como é o nome do touro agora gente o melhor touro do Rancho Pimavera baleado né foi lá para comprar baleado e arrecadou pela quantia de 240 mil reais eu não fui em nenhum evento da companhia Big Boy ainda não presenciei mas ouço boas informações vejo ele já ganhando aí vários fivelas de melhor boiado e melhor touro e aqui no Paraná ela já está só para você terem uma noção ela já está contratada para Douradina Paranavaí o Moarama colorado então daí vocês veem que esses rodeios tem uma direção e um olho muito clínico para os touros embora tenha fechado a barreira mas isso aí mostra a qualidade da companhia Big Boy que vai ser com certeza uma companhia de destaque aí no mercado né que vai vai fazer grandes fazer o Rodrigo Maia que é o dono o Tom que era tropeiro que é comentarista ele tem o gerente lá está à frente lá de toda a administração da boiada então a companhia Big Boy com certeza irá fazer sucesso aqui se a Elisa Antônio não tem muita informação se a Anabuz Nestor comprou um touro que já pulou no domingo na final comprou um touro aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver ó Anabuz logo o Tirano já pulou na final de domingo lá na etapa de Borá comprou no sábado no domingo já pulou na final lá do 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 circuito rante de primavera se a NSC não tem muita informação se a Paulo Emílio comprou a Briga de Galo aí as pessoas me perguntavam quem seria o melhor touro eu falei assim depende de quem quer e o quanto quer pagar por ele então Paulo Emílio embora eu conversei só com o Paulo Molato até eu cumprimentei lá mas eu não tive oportunidade de conversar com ele ele foi pra comprar um touro assim como o Rodrigo foi pra comprar um o Rodrigo de Briga de Boia e o Paulo Emílio foi pra comprar um e comprou a Briga de Galo que com certeza também é um touro que irá trazer com certeza muito esses velos pro companhia Paulo Emílio é um reforço a companhia Paulo Emílio já é uma companhia formada então a companhia Paulo Emílio arrecadou Briga de Galo é 336 mil gente vou falar pra vocês foi de arrepiar e eu tava em dúvida se eu ia nesse lelão ou não moro longe moro em presente prudente e tudo no final de ano é gasto é despeso vou ou não vou aí o capivara da Arena Abro também se incentivou não vamos vamos a gente tem que ir fazer uns vídeos lá e vamos não vamos vamos caber indo cara e valeu todo o centavo gasto porque foi uma briga eu participei de um lelão ou outro mas uma briga igual essa pela briga de Galo foi foi interessante ainda comprando um boicinha Rafael de Assis não tenho conhecimento esse é São Tomé e Fabiano Camargo Fabiano Camargo é aquele cara que ele era um ex-jogador do futebol ele casou na Las Vegas eu cobri e fiz um vídeo aqui no Minuto no canal Minuto do Rodeio Casamento é Las Vegas vou pôr o link aqui também pra vocês verem enfim é queria dar uma comentada aqui né longe de ser um especialista ou de qualquer coisa mas a gente é bom comentar pras pessoas que a gente sabe que muita gente tá meio confuso com essas informações mas eu queria fazer esse vídeo pra vocês aqui o estúdio vocês tão vendo né cavalo passando lá cavalo lá cavalo é coisa ali vem chegando o carro ali enfim vou encerrar por aqui é muito obrigado a todos aí que estão no nosso canal aqui se inscrevam comente deem sugestões enfim nós estamos aqui pra tentar levar notícia e você se inscrever você é deixar um like comentar é muito importante um abraço a todos Eugênio José esse é o canal Minuto do Rodeia